Tudo bem vamos falar um pouco de FEG tá FEG emitiu um anúncio inscreva-se no canal The Crypto News muito obrigado comunidade aí votação rolando muito bem seja bem-vindo 1,2 já foi para 1,3 vote você também é isso bom FEG FEG migrou né uma migração bastante polêmica mas tá na área deu drop esse negócio de drop foi um pouco escondido né mas fizeram uma boa e não teve muita mudança na migração não não sei porque migrou se foi para reduzir o supply mesmo ou a pergunta é migrar dá dinheiro eu acho que dá dinheiro né o volume de FEG tá coisado né interessante ver esse equilíbrio né FEG precisa aumentar o volume dele em plataformas centralizadas para quem não sabe é essas plataformas aqui as boas né as bravas precisa amplificar aí fazer com que as galera volte a acreditar no FEG FEG como gorila já era faleceu FEG é outra coisa e FEG eu tenho assim um 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 pré-presentimento que FEG vai fazer uma movimentação legal aí com a finalidade de atrair a atenção da rapaziada né FEG tá devendo isso também a muita gente né porque só desastre só doideira FEG vai precisar aí fazer uma movimentação insana para chamar a atenção da rapaziada né eu espero que daqui a um ano não venha fazer mais migração né porque já era que FEG levar adiante já era bom tá aí volume nesse 14% de aumento mas é um volume baixo o projeto tá tanto de listagem que tem inclusive se eu não me engano na gate não é isso o que o FEG tá bem bem lateral aqui né é isso vamos ficar de olho e o FEG emitiu um anúncio dizendo o seguinte 15 horas atrás bora lá pegue agora exibido na 3 muita gente tava reclamando eu era um eu era um cara que tá lá dando entrevista na bairro como se fosse um projeto espetacular bonito e tal não é assim é que o FEG tá passando por um momento difícil a gente precisa atualizar a marca que a gente precisa atualizar na Trash né colocar lá uma logotipo preço e não falou nada disso e tava aí andando tudo de boa e a a gente é que vai preso lá ninguém vê nada tá tudo bugado aí com o tempo foi acontecendo agora que terminou de acontecer o FEG veio se manifestar sobre o assunto é uma coisa que eu não gosto eu gosto da manifestação antes de acontecer exemplo não estamos atualizando muita calma nessa hora não ficou um negócio meio que será que vai ter ou não aí depois que teve o FEG veio aqui falando que o FEG está sendo exibido exibido aí na Trash se você olhar na sua Trash já tá atualizado você consegue ver o valor certinho se você possui a versão anterior do FEG né a Trash Wallet inativou por isso que tá lá no fundo da sua carteira agora né incentivamos que você migre tem aí o documento aí tudo a migração toma cuidado sempre ver se é o perfil FEG todo tá para você não se perder tem sempre um que vai parar aqui de paraquedas e vai falar daquele jeito caraca FEC sumiu preço como é que migra é sempre assim como é que migra porque é a rapaziada que jogou na carteira e não vê as notícias nem nada deixa lá né e depois depois quando volta é uma doideira atrás de doideira então o FEG migrou para você que tá perdido vai no Twitter perfil FEG ou vai no site FEG fegtork.com tá lá migração logo de cara e você realiza aí essa migração na maior tranquilidade possível de Marte tá na área em pegue disponível aí na Trash Wallet até o próximo vídeo fui